O elevador Lacerda e os planos inclinados, Liberdade Calçada e do Pilar, voltaram a operar após ter o funcionamento suspenso por conta de um corte de energia. Além do cartão postal de Salvador, que o elevador, os dois assessores do centro também ficaram sem funcionar. A suspensão aconteceu por causa daquele incêndio no prédio da Prefeitura de Salvador, que chegou a ser evacuado após chamas e fumaça serem identificadas em uma subestação de energia na Praça Municipal. Bombeiros e o SAMU foram acionados e ninguém ficou ferido, não. O prefeito e alguns secretários estavam no imóvel e também saíram correndo, até que a situação fosse normalizada. Não só ele, todo mundo que estava lá no Palácio do Médio de Sousa saiu correndo. Quem é que vai pagar para ver? Ninguém. Tem fumaça, tem fogo, tem que sair correndo mesmo, tá certo?